Vamos falar sobre o junho vermelho. Sabe o que é o junho vermelho? Canoinhas sabe muito bem o que é o junho vermelho. Uma campanha de conscientização sobre o ato de doar sangue. Por que eu falei canoinhas? Porque ela é tida como capital catarinense de doação de sangue. Essa questão de doar sangue é um gesto que é rápido, sem dor. Para quem realiza a doação, as mudanças podem ser pequenas. Mas para quem recebe essa doação, é fundamental. Veja. Em 2019, Andressa foi diagnosticada com leucemia. Quando descobriu a doença, já estava com 80% do sangue comprometido. A jovem passou por várias sessões de quimioterapia. A partir de ali que eu precisei da transfusão de sangue. E nessa época, eu lembro que estava com uma baixa de sangue no Emosc. E teve bastante divulgações para mim, né? Para compartilhamento no Facebook de doação de sangue. Assim, teve mais de 100 doadores. Assim como Andressa, centenas de vidas são salvas graças à doação de sangue. Criada em junho de 2015 e estendida pelo Ministério da Saúde em todo o país, a campanha Junho Vermelho tem como objetivo incentivar o espírito de solidariedade quanto à doação de sangue. Com a chegada do inverno, os estoques dos bancos caem. No Emosc de Joinville, são realizadas diariamente cerca de 100 doações. Mas nos últimos meses, o número reduziu. Depois da pandemia, muitas pessoas ficaram com receio de estar vindo até o Hemocentro. Às vezes, acabar se expondo, né? Mas a gente está tomando todos os cuidados, atendendo com agendamento. É feito uma triagem na porta, verificado temperatura. Além do distanciamento das cadeiras, uso obrigatório de máscaras. Então, nós tomamos todas as medidas para que o doador se sinta seguro e está vindo até o Hemocentro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ideal seria que de 3% a 5% da população doasse sangue. Mas em Joinville, infelizmente, menos de 1% tem essa consciência. Como a gente observa aqui, vendo essas cadeiras todas vazias. Jefferson veio trazer a esposa no hospital, ouviu falar da campanha do Junho Vermelho e não perdeu tempo. Eu acho que é tão importante a pessoa doar o sangue, porque não dói, não custa nada, né? Eu acho que é um ato que a gente faz para o próximo, que com certeza a gente vai ter um retorno um dia, né? Se eu, você, todo mundo fizesse isso, não faltaria sangue como falta, né? Vários pacientes, né, precisam de transfusão, aqueles que sofrem acidente, fazem cirurgia, têm câncer, entre outras doenças, e precisam da transfusão. Então, visto que a gente não tem um substituto para o sangue, é algo que a gente não consegue fabricar, não consegue comprar, então nós precisamos dos doadores. Um gesto que leva, em média, 40 minutos, mas que pode marcar a vida de uma pessoa para sempre. Porque um doador consegue salvar quatro vidas, então assim, eu sou muito grata mesmo, fiquei muito feliz. E eu tenho uma frase para dizer para vocês, faça diferença na vida das pessoas, seja você um doador de sangue.